Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu fôlego é Tua vida. E nunca me cansarei, posso ouvir a Tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta calva. E me leva até o céu, já me vou em terremotos. Vento forte que passou, já vivi tantos perigos. Mas Tua voz me abre, amor. Tu dá ordem às estrelas, e ao mar os Seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde, igreja? Só estamos seguros no colo do Senhor. Não há perroios, nem portas. Que se fechem diante da Tua voz. Quero te dizer, não há doença. E quero te dizer, nem culpa. Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalmar Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra é pura Escudo para os que têm de crer A Mãe pra ter se acalmar Cora Jesus! E a Mãe pra ter se acalmar Aferroios, nem corta Que se fechem diante da Tua voz Não há doença, nem culpa Que fiquei de pé diante de Vós E a tempestade, ela se acaba Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra é pura Escudo para os que Ele quer Aferroios, nem corta Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Se entrou alguém aqui doente nessa noite E quem estiver nos assistindo Vai sair curado e ser curado em nome de Jesus Porque Ele levou na cruz Todas nossas dores e enfermidades Ele já levou, Ele já carregou E não te pertence mais, meu irmão e minha irmã Que fiquei de pé diante de Vós A tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra é pura Escudo para os que Ele quer E não há ferroios Não há ferroios Não há ferroios Não há ferroios Nem corta Que se fechem diante da Tua voz Tão mal doer Que fiquem Diferente antes de nós E essa infestade Se acalmar Da volta aquele Que tudo riu Pois sua palavra É pura Escondo Para os que Nele Crer 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 Então interceda por Aquele povo Em nome de Jesus Que ele tenha misericórdia Do povo de Israel Amém 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 Amém